Sou boiadeiro Que viajo o ano inteiro Tô cantor, vou em pantaneiro Vivo sempre com prazer Sou de respeito Meus negócios são bem feitos E ninguém não põe defeito Do que eu penso de fazer A minha fama já está no Brasil inteiro Na classe de boiadeiro Tira em primeiro lugar No 38 sou ligeiro No pinguel Se me chama pra um duel Eu não uso enjeitar Sou perigoso Mas também sou justiceiro Quando eu pego um tesordeiro Eu não deixo ele escapar Eu não aceito ninguém me desafiar Se alguém me provocar Já sabe que vai morrer Tem outra coisa que eu falo com franqueza Eu nunca tive tristeza Nem mulher pra me convencer Sou bandoleiro Sou bandoleiro Vivo como a beija-flor Eu nunca senti uma dor Quem me fizesse chorar Sorriso ouvido Não conheço o que é medo Eu não sei guardar segredo Fala e posso aprovar Moça bonita Que eu gosto de amar E mulher sendo casada Eu costumo a respeitar Moça bonita Que eu gosto de amar E mulher sendo casada Eu costumo a respeitar E mulher é uma família E mulher é uma família Eu não sei Que você não sabe Que você não sabe Obrigado.